Meus amigos, minhas amigas, conforme eu antecipei mais cedo, o negócio do Hulk estava por horas e acabou fechando. Vou dizer um número para vocês, ele vai ganhar 8 milhões de luvas em dois anos e 750 mil mensais, ou seja, 26 milhões de reais em dois anos de contrato, 13 milhões por ano, além, é claro, de outros privilégios. Por exemplo, eu acredito que eles vão fazer uma camisa para o Hulk, como tinha aquela camisa do R9, R49 do Ronaldo, porque aí eles sabem como foi vendida aquela camisa e ele tem um percentual em cima disso, e outros fatores que constam do contrato que eu não tenho conhecimento. Então, repetindo, o Hulk vai ganhar 26 milhões em dois anos de contrato com o Atlético, 13 milhões por ano, são 750 mil por mês e uma luvas de 8 milhões que será paga ao longo dos dois anos. Então, o total dá 26 milhões de reais. Um detalhe importante, o Hulk foi artilheiro no Porto, é ídolo por lá, mas nunca ganhou Champions League, Liga Europa, depois jogou no Zenit, lá para o leste europeu, e jogou na China, ganhou muito dinheiro. E um detalhe mais importante, tem mais de 40 jogos na seleção brasileira principal, nunca fez um gol em competições oficiais. Senhoras e senhores, Hulk já jogou Copa América, Copa das Confederações e Copa do Mundo. Copa do Mundo, 2014, vocês se lembram, né? E não conseguiu fazer um gol em jogos oficiais da seleção. Se eu não me engano, se eu não me engano, eu estava lá em Wembley, em Londres, e ele jogou aquela final em 2012, o Mano Menezes era o técnico, tentando a medalha de ouro, ele fez um gol, mas o Brasil perdeu por 2x1 para o México, e o México ganhou a medalha de ouro na Olimpíada de Londres, né? Então, o Atlético está contratando um atacante renomado, respeitado, né? Mas que jamais fez um gol pela seleção do seu país em competições oficiais, né? Mas foi artilheiro por onde passou, tem 34 anos, né? É respeitado pelos zagueiros e vamos ver o que ele vai fazer no futebol brasileiro. A torcida do Atlético deve lotar o aeroporto de Confins para carregá-lo, mas é bom lembrar que o Atlético vai em busca também de um camisa 10, né? O presidente Sérgio Coelho disse que vai buscar um camisa 10, um zagueiro e um volante para completar esse time, né? Pensando aí na Copa Libertadores da América. Então é isso, galera! Hulk vai ganhar 26 milhões em dois anos de contrato. Está bom para você ou não? Você gostaria de ganhar essa grana ou não? Se gostou do post, faz um joinha para cima, se não gostou, para baixo e estamos juntos. E assine o meu canal que está bombando, aqui você tem informações diferenciadas sempre. Você me acompanha aqui no blog, no Supersportes, aqui no meu canal do YouTube, sempre minha coluna online no Estado de Minas. Faça a sua assinatura, é baratinho e você terá a coluna do JIC com exclusividade. Beijo no coração, bom fim de semana! Valeu, galera! Meus amigos, minhas amigas, rescindir com o Hulk é a melhor opção para o Atlético. Mas antes de eu falar disso, deixa eu falar de uma coisa bem legal, o OneFootball. Esse aplicativo que chegou para ficar é gratuito e você tem o mundo do futebol na palma da sua mão. É isso mesmo, o Campeonato Alemão e Francês ao vivo e de graça. Você acompanha todos os craques que atuam nesses dois países. Você tem a seleção que você mais gosta. Eu, é claro, gosto da seleção brasileira, a única pentacampeã do mundo. Mas o francês vai dizer que a francesa é a melhor porque atualmente é a campeã. O minuto é o minuto dos jogos, aquele jogador que você mais gosta. Enfim, o site é completo e você tem que baixar no seu smartphone. Eu já baixei e estou feliz da vida. Faça o mesmo, OneFootball. O link está aí na descrição do vídeo. Gente, o Hulk reclamou do Cuca que não está tendo oportunidade. Mentira. Ele já começou como titular, já ficou no banco e entrou em todos os jogos e não correspondeu até aqui. A verdade é essa. O Hulk foi um grande artilheiro no Porto, no Zenit, lá da Rússia, e jogou na China. Na China, o futebol não é competitivo. O cara treina pouco. Por isso, quando eles voltam para o Brasil, não é só o Hulk, não. Outros jogadores, quando eles voltam para o Brasil, eles voltam fora de forma, sem competitividade, sem ritmo de jogo. E demanda tempo. Alguns não conseguem mais. No caso do Hulk, ele é um jogador de explosão. Ele perdeu a explosão. A idade chega, gente. Chega para todos nós. Não tem como. Eu acho que o Atlético deveria ter feito um contrato de risco com ele. Dizendo assim, se você jogar tantas partidas, você vai ter tanto. Se você fizer tantos gols, você vai ter Y, vai ter X. Mas, naturalmente, ele não iria aceitar. Porque esses caras, eles estão acostumados a ganhar fortunas lá fora. E acham que a economia brasileira permite que se pague essas fortunas. E não permite. Não dá. Gente, ele ganha um milhão e trezentos mil por mês. Tudo bem. Ele só custa o salário. Só custa o salário. O vento está batendo aqui. Só custa o salário. Gente, só custa o salário? Um milhão e trezentos mil reais por mês? É muito dinheiro. Eu acho que o presidente Sérgio Coelho, que é um gestor sério, competente, deveria chamar o Hulk na sua sala, junto com o jurídico e falar, Hulk, vamos estudar uma forma aqui de rescindir o contrato de uma maneira que não te prejudique, não prejudique o Atlético. Eu acho que ele vai entender. O Hulk está riquíssimo. Tem o Aero Hulk, que ele desmarcou lá na Pampulha. É um cara já com a vida definida. A milésima geração dele vai viver bem com o dinheiro que ele ganhou, com o suor dele, com o trabalho dele. Então, é por aí. Agora, eu fico triste, porque eu apostava muito no Hulk. Acreditava que ele seria um grande artilheiro para o Atlético. E um detalhe. Na seleção brasileira, em 49 jogos, não fez nenhum gol oficialmente. Jogos oficiais. Fez gols em Amistosos pela seleção. Mas, oficialmente, em competição nenhuma, disputou a Copa do Mundo, disputou a Copa das Confederações, disputou a Copa América, o Olimpíada, e não fez um gol. Um centroavante que veste a camisa amarela e não faz um gol em jogos oficiais, realmente é complicado. Então, não tem outra opção. Não adianta ele reclamar do Cuca, reclamar do Joaquim, do Mané. Ele não está jogando nada. A realidade é uma só. Leia minha coluna agora no Estado de Minas. Está lá no online falando sobre esse tema. E aqui, no meu canal de YouTube e no meu blog do Supersportes. Um beijo no coração. Um domingo abençoado somente aos que são do bem. Valeu, galera. Eu acho que o Atlético realmente tem que rescindir com o outro. Beijo no coração. Valeu.